O novo normal, frase que tanto ouvimos ultimamente, novo, aquilo que se encontra no início de um ciclo, de um processo. Processo esse que passamos para mergulhar em um mundo de transformação. Transformação que nos projeta para conexões na qual chamamos de começo, meio e eterno. Eterno, porque aqui o fim não existe. Termina a festa, mas o amor e a sintonia continuam para todos sempre. Voltamos ao começo de uma nova era, de um novo recanto. Com muito trabalho e dedicação, voltamos para trazer amor e ajudar a construir o início de uma nova fase do seu amor. Amém.